Isabela, pétala, como pode ser tão gostosa e tão bela? Isabela, pétala! Encontrei Isabela em São Paulo, levei ela Pra jantar, levei um fora, na verdade foram três Isabela não ligou, mas mesmo assim liguei pra ela Com esperanças de dar certo, nem queria namorar Eu falei assim Isabela, pétala, como pode ser tão gostosa e tão bela? Isabela, pétala! Ela repensou Queria me ver Com beijo me enfeitiçou Até posso te ter Precisei De três noites pra ela já me manda flores Me curar de outros amores Que hoje não são ninguém Isabela, eu quero te namorar Isabela, pétala, como pode ser tão gostosa e tão bela? Isabela, pétala, como pode ser tão gostosa e tão bela? Isabela, pétala! Teşekkürar de todos para ir